Qual a configuração do The Witcher aí, Vap? Perguntaram. The Witcher em código HD, padrão. Sem frame generation por enquanto. Gráfico. Raytracing Ultra. DLSS no modo qualidade. Ah, então vai rodar suave no Ultra, porque você tá sem frame generation, né? É, e eu já vi ali uns 45. Ah, então tá maravilhoso. Então, assim, esse é um caso legal. Já tá rodando suficientemente bem. Não tá muito pesado, igual o Cyberpunk tava, né? E você tá com o DLSS no modo qualidade, né? DLSS qualidade. É, 45 mais ou menos. Mas eu acho que o frame generation vai ficar bom aí, Vap. Me parece. Tá fluido já de jogar? Tá. Já tá bem de boa. Bota um frame generation, vamos ver. Frame generation aí, nossa muletinha atual. É o novo DLSS, né? Vamos ver se vai salvar muito aí. No The Witcher. Vai pra 9 grade? 9 grade? Eu não sei se tá liberado aí o 9 grade. 9 grade? Ó, Vap, tá bem, hein? Como é que tá? Input lag aí, depois tenta pegar uns lobinhos aí pra matar. Eu tô bem no começo do jogo. Ah, então, fala. Pra falar a verdade, eu nem sei onde é 9 grade, velho, que eu não avancei o suficiente. Ah, então vamos fazer o padrão. E por aqui, eu sei que parte de floresta pesa bastante. Quando brinca com luz e sombra. Aham. E podia esperar amanhecer, porque o The Witcher é muito bonito. No amanhecer ou no pôr do sol, né? Aí. Mano, The Witcher é um jogo que eu sempre começo a jogar e eu paro no meio, velho. Por quê? Cara, é um jogo muito bom. E pior que eu não acho ele lento nem nada, eu gosto. Mas não sei, velho. Sempre surge algum outro. Tipo, surgiu a atualização do Cyberpunk. Aí, a primeira vez mesmo, é... Uma das primeiras. Veio o Switch. Aí eu comecei a jogar Zelda. Aí agora... Aí eu tentei voltar a jogar, veio o Cyberpunk. Aí eu ainda tô no Cyberpunk. E... Bom, vamos ver. Eu comprei o Steam Deck. Uma das minhas intenções, um dos jogos que eu quero jogar no Steam Deck, é o The Witcher. Cyberpunk, acho que eu não consigo jogar no Steam Deck, porque Cyberpunk eu jogo de mouse, né? A minha build é de... Oi? Zephyrus é bonito? Não, aqui o comentário do nada aqui. Zephyrus é bonito, mas me lembra um Renegade Sport. O que que tem a ver? Ué, como é que... Essa eu fiquei na dúvida agora. Esse eu realmente não entendi. Ah, eu acho que o Zephyrus, ele lembra mais um carrinho mais baixinho, talvez, né? Menorzinho. Renegade Sport tem que ser um carro com... Um notebook grandão, alguma coisa assim, né? É verdade, dá pra meditar, Vap. Medita aí pra umas 5 horas da tarde. Não é isso que dá pra meditar. Enfim, depois fala aí como é que tá a experiência de minha empresa, tá bom? Então, eu ia falar que ele tá bem de boa. A questão de lag, de... Esse post-comando tá normal, até porque ele não subiu tanto, assim, né? Tava nos 45, foi pra 60. É. Pouco acréscimo com o Friend Generation. Sim. Mas que... Tá bom, que ele já tava bom o suficiente. Ah, pra meditar é... Aqui? É... Meditação. Meditação. Até... Bota aí, tipo, no quase pôr do sol, umas 5 horas. Acho que vai ficar legal. Vai ficar legal. Enfim, falar aqui que Zephyrus é tipo Lamborghini... Eu acho que você tá errado, hein, Augusto? Eu acho que... Eu acho que não, hein? Lamborghini é MSI, velho. MSI eu acho que é tipo Lamborghini. Não é? É um... É, eu acho que é meio... Meio design, meio... Olha, até o logo da MSI é um escudo, mano. Igual o da Lamborghini. O Zephyrus seria tipo... Ah, Zephyrus é errado também. É... O Zephyrus, sei lá, uma macerate? Não sei dizer. Não, não. O Zephyrus tá mais pra Mercedes, tá ligado? Tipo... Mercedes? Eu não mando de calo, velho. É, meu... Tipo... Clean. Tá, entendi. Entendi. É isso, né? Zephyrus é um quid. Faz sentido, pequenininho, né? Pequenininho também faz sentido. Aí, ó. Então, o Rafael, se ele quiser jogar um The Witcher, Vap, vai jogar no Talo, é isso? Tracing Ultra, Quad HD, com DLSS, modo de qualidade. Muito bom. Bem de boa. Prime Generation sem dar... É... Nenhum tipo de artefato, stunter... Caramba, mas não tá com input lag, porque você tá rodando a 50, mano. Então, mas aqui tá bem de boa. Vê, confirma mesmo. Se o frame generation tá habilitado mesmo, será? Era pra tá melhor, eu acho, com o frame generation. Tá, ó. Desliga ele. Vamos ver quanto que ele tá sem. Desligando. Ah, ele tava rodando a 30, né? Tava rodando os 30. Caramba, e você não tava com input lag? Não, tá bem de boa. É que eu sei que tem uma diferença também, que é o NVIDIA Reflex. Cada jogo tem uma implementação diferente do NVIDIA Reflex, né? Pode ser que no The Witcher tá muito bem implementado, né? Talvez. Você acha que o estilo de jogo do The Witcher não exige tão rápido assim? É, eu vou te falar que o próprio The Witcher já tem um certo input lag por natureza. Andando com carpeada aí então, velho, você pede pra ele virar, ele demora alguns segundos pra te responder, né? É, então, ele já não é aquela resposta imediata. É, então, aí na luta acho que você consegue notar melhor. Bota o frame generation aí. Vamos ver como é que vai ter que sair. Pô, a gente tem que ler o super chance, tá ficando muito atrasado, vai. O que a gente pode fazer é o primeiro sorteio também, viu? Nossa, é 7 e meia, velho. A gente já tá uma hora e meia fazendo lag. Caramba. A gente perdeu uns 30 minutinhos do Forza Motorsport. Ô, que erro, né? Que erro. Que erro. Olha que jogo bonito. É, Fê, já apertei o botão errado. Ué. Eu tô botando iniciar. Eu acho que isso aí é pra gente... Você apertou o botão de iniciar? Ah, de iniciar? É. Aí, voltou. Caramba. Não, vamos esperar o map terminar pra não interromper essa parte aqui. Já, já a gente vai pro... Não sei se vai voltar aí, né? Por conta da mudança de taxa da turma. Calma aí. Deixa eu só... É que a minha placa de captura tem um probleminha, velho. É, se eu der o gato, toda vez que você muda... Interfere alguma coisa de resolução ou taxa de atualização, você precisa desativar e ativar ela no... E pra variar, meu mouse tá muito longe do PC, ele não tá funcionando direito, né? Aí você fica dando quatro cliques pra pegar um. Aqui, ó. Eu tô tento... Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Tem que ficar clicando. Um. Calma. Aí, foi. Porque o PC tá lá longe, né? E o receptor não funciona muito bem. Então, é. O Frank falou aqui, ó. O frame generation em jogo bom funciona bem. Pode ser, né, cara? Mas o pessoal falou mal do The Witcher quando implementaram o... O Ray Tracing e tudo mais, né? Justamente. Eu vou ter uma coisa, viu? Tava muito pesado. Eu achei baixinho o consumo desse 9. É, então. A gente falou assim no Cyberpunk. Então, ele tá muito... Bem baixinho, né? Bem baixo. Tá certo que a gente tá em... Comparado com o que a gente tava vendo até agora, HX... Alienware é... Mais de 50 a todo momento. Esse aí tá bem baixinho. 35 quadros, máximo 40. 50 não, é. O mínimo do HX do Alienware é 65. 65. É. Mas ele chega a pegar mais de 100. De vez em quando, né? Mas é isso, né, cara? Assim, o... É... O HX, ele foi feito pra consumir mais mesmo. Entregar mais. O H... A versão H é pra segurar um pouco o consumo. É, os HX deixaram a gente meio mal acostumados, né? Não tá impactando tanto na performance. Então, mas eu ia falar. Também tem outra coisa que aqui a gente... Todos os jogos que a gente colocou, a gente... Buscou o máximo. Buscamos o máximo? Então, naturalmente, vai cair FPS e o processador não vai ser tão exigido. É, mas no Alienware a gente buscava o máximo também e mesmo assim o processador ficava sem watts com... É, ele consumiu bastante. Mas você vê que não é necessário. Aham. E aqui tá entregando a mesma performance ou melhor com consumo de processador menor. É, porque o... Mas em alguns jogos que a gente for equilibrar, aí a gente pode ver o consumo onde realmente ele estaciona, né? O Thiago, que importou o Legion, tinha falado isso, né? O Legion, verdade. Que assim, o i9 dele pegava muito consumo e aí ele falou que ele viu alguns reviews gringos e nos reviews falava que, ó, o ideal é você limitar a 55 watts, que os jogos não precisam de mais do que isso. O VAT, até agora você tá rodando a 42, 43 FPS. Você não tá com input lag ainda? Ele tem uma demorinha pra responder, só que é bem mais de boa do que no Cyberpunk. E pior que não tá tendo stuttering, né? Não. É, então acho que a implementação do frame generístico vai variar muito de jogo pra jogo mesmo, hein? Ó, vamos desabilitar pra ver como que fica. Vamos ver. Se é melhor sem ou... Vai ficar tão ruim, né? Ele puxando abaixo dos 30. Nossa, 25 FPS. Nossa, aí ficou ruim, hein? Na jogabilidade fica igual. Aqui é onde ele faz bastante sentido. Porque não é um jogo muito rápido de... De comandos, né? Tipo, você não precisa mover o mouse precisamente na cabeça do boneco, né? Não é como se você estivesse com uma metralhadora com uma mirinha pequena, né? Não, só fica igual, só que a grande diferença na fluidez visual, aí é o ponto. Sim. Porque realmente, enxergar a tela a 30 frames por segundo é uma coisa, enxergar ela a 45, 60 e outro completamente diferente. Aham. Então, aquele não atrapalhando sua experiência de jogar, melhorando só o visual, aí é onde o frame generation brilha. Aí. Então é isso, The Witcher, assim, dá pra rodar no talo mais ou menos, né? Porque ele não vai ficar 60 o tempo todo, né, Vap? Talvez ele se incomode com isso. E aí, você tá no Ultra Way 3 em Ultra, não tem um Alto no Way 3 em Alto, alguma coisa assim? Porque, como vemos, Ultra Way 3 em Ultra, acho que tá mais pra uma 4080, né? Então, aqui a gente consegue jogar... Fazer as mudanças manuais, né? Que se ele joga no Ultra, ele tira tudo do Ultra Plus lá. Aham. Ah, tá. Porque o Ultra Way 3 em Ultra, eu boto no Ultra Plus, né? E aí, você pode vir e ligar manualmente. Tá. Ó, deixa ele no... Modo qualidade, tudo ligado. Vambora, vamos ver se assim ele consegue manter um 60, mais ou menos. E a temperatura do teclado? Não, o teclado é muito de boa. O teclado tá frio. É realmente aquela parte lá que o rapaz tinha comentado, que era em cima... É, a parte em cima... Em laterais. Em cima do F esquenta bastante, então encostei rapidinho. E a lateral também esquenta. É... Bastante... Não tanto quanto, mas ainda assim é incômodo. A parte do palm rest, do lado do touchpad, é bem tranquilo. Então você consegue colar o pulso pra jogar ali sem nenhum problema. E o teclado em si tá muito de boa. A parte do WSD. A parte do U, J, ali... A lateral mais direita já é um pouquinho mais quente. Mas ainda assim você conseguiria jogar sem nenhum tipo de incômodo grande. No colo dá pra usar? Dá, não. Não, porque a parte de baixo dele esquenta bastante. Pô, tão criticando o que eu tô comendo, cara. Tá comendo, Luqueta. Tá, tô aproveitando que o WAP tá falando, velho. Comendo com bolachinha. Ó, o Ultra, já deu pra ver que ele subiu pra 40 nessa mesma cena normal. E com o Front Generation, você já vai pro 60. Então é realmente... É. É... Configurar manualmente, você vai conseguir qualidade praticamente no máximo com FPS bem legal. É, falaram, né? Você tá na floresta, pode ser que em 9 grad mesmo, ou nas cidades, vai pesar um pouco mais, né? Mas é isso. Vai pro teste de hoje. Dá pra se dizer que você vai rodar no alto com o E3, sim, vai? No The Witcher 3, mais ou menos. Você não vai conseguir o Ultra, o Ultra, porque vai ficar um pouco instável. Mas no alto com o E3 você roda, né? Aí. Eu acho que o Ultra, o Ultra mesmo, ainda mais em Quad HD. Porque se a gente diminuir pra Full HD... Diminuir nessa cena aí, vamos ver a diferença. Bota em Full HD, vê se melhora muito. Full HD, acho que dá. Deve dar. Mas em Quad HD, acho que seria necessário um pouquinho mais de placa de vídeo pra botar no talo do talo, né? Vamos ver, como é que... Full HD... Full HD sem DLSS? É! Aqui também tem esse ponto, né? Full HD sem DLSS, né? Diferente do Quad HD com DLSS, né? Peraí, deixa eu tentar ver aqui. Aí. Ah, não, não. Foi uma bem... Com DLSS ainda? Mas aqui tá com DLSS. Tá. Foi só pra aplicar a resolução. A gente desabilitar também do DLSS. E você, em gráficos... Perguntaram se o Legion 5i vai rodar Cyberpunk no Overdrive? Não roda. Esquece, não vai rodar não. Não, 5i não? Não aguenta não. Não, não aguenta. Mal vai rodar o Ultra. Até a 4060 mesmo já passa mal. É. Confirma de generation? Não, 4060 não roda o Overdrive também. Não roda também. Não roda. Starfield? Starfield roda. Starfield vai rodar os seus 40 FPS mais ou menos. 40? É. No alto, Full HD. No alto, Full HD, FSR 75 foi... Na quase 40 e pouco. 35, 40 mais ou menos. Qual o tempo de vida, o Lucas perguntou? Cara, pra rodar tudo de forma mais tranquila, você não vai rodar tudo no alto a vida toda, né? Os jogos vão ficando mais pesados. Mas... Vai ficar tranquilo aí. Pelo menos... A 30, 60? A gente tinha chegado no acordo que seriam uns 3 aninhos, né? Mais ou menos. Eita que a polícia tá aí. Eita. Eita, vocês tão ouvindo? Eu tô. Eita, passa a polícia aqui na frente. Mas, enfim, é isso. Uns 3 aninhos. 3 aninhos é um consenso? Entre as gente? A gente já chega num consenso que é 3 anos, né? Eu acho que é. Eu acho que é engraçado que assim, acho que é 2 anos atrás, perguntar se quando a gente aconteceu a primeira 30 e 60, a gente comentou 3 anos. Ou a gente continuou comentando 3 anos. É, é que mas é complicado. Os últimos lançamentos não têm sido muito parâmetros, velho. Olha os últimos lançamentos. Starfield, é... Força Motorsport. Aí teve o The Last Champions que veio cagado. O The Last Champions hoje tá bom, né? Veio o GDS Rob que tava cagado, hoje em dia tá um pouco melhor também. Então, o problema é só mais os lançamentos. Não é tanto o hardware do notebook, né? O problema. Então, mas eu acho que tem uma vidinha um pouquinho mais alta assim. Desculpa, Vap, você tá testando aí e eu nem dei atenção. Qual foi o busão aí? Não, então tá tentando encaixar um... O problema é que o DLSS no The Witch ele faz bem, né? Porque sem ele tá todo piscante. Ah, por causa do serrilhado, porque ele também serve como anti-serrilhado, né? É, então, ele tava sem, aí eu joguei agora o FXAA, mas mesmo assim ele continua piscando bastante. Não tá... É tipo no Starfield, que se você tira o FSR e o jogo fica horrível, né? O jogo precisa do FSR pra ficar nítido, né? Ó, tipo aqui... Ele não tem só o DLA, né? Sim. Então, o DLSS qualidade, eu acho que... É realmente... Vamos tentar o TA. Mas é realmente bem... Bem vindo. Ó, o TA deu uma melhorada. Ele já tá a 70 FPS. Então, o HD sem DLSS é ainda mais leve do que o Quad HD com. Sim. Aí vai... De repente você tem um monitor externo, né? Mas eu acho que o Rafael não usa monitor, ele joga na tela do próprio Note. Mas tá aí, deve ser rodado dessa forma. Uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, é que esse Note tem MUX Switch, tá, pessoal? Tem MUX, tem a diferença de Optimus, tem um kit completo de Notebook Gamer que a gente sempre espera. Então, nessa parte é tranquilo. A armadura do Geralt parece que tava com purpurina antes, que tava brilhando, né? É, então... Tá aí. É... Mano, vamos pra um Battlefield 2042 em homenagem ao Rafael Bernardes que ele joga 2042 e o pessoal do chat também tinha pedido. Depois eu faço a votação pra ver qual vai ser o próximo jogo, pode ser? E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentpromos.com, onde a gente posta promoções de Notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Tchau.